e vai e aí ó aí você já viu aí ó para quem nunca viu um motor com água aí ó é a água tá vendo olha que beleza aí pessoal é o seguinte esse é um motor quatro cilindros trincou o cabeçote aqui não olhei não do caminhão kia k 3500 estou vocês estão vendo aqui ó água a junta queimou aparentemente né mas a desconfiança é mais grave que seja o cabeçote trincado nós vamos ter que descobrir agora esse caminhão é um problema mas tá bom vai ficar bom vai ficar novinho esse aqui é o que tá sem a buchinha esse tem esse tem e o outro que tá lá no cabeçote também tem é porque quando nós vamos tirar o outro lá ele soltou aqui tá vendo aí nós deixamos lá esse tá sem essa bucha não sei se é a bucha de vedação e nós olhamos lá no cabeçote tem um lugar de um bico lá que tá que tá molhado de água entendeu viu aí esse aqui sem a bucha ó e aqui e esse tem a bucha e esse tem a bucha e aí e aí Daqui a pouco o bicho vai roncar, em nome de Jesus. Não precisa, é hora. Daqui a pouco o bicho vai roncar, em nome de Jesus.